O ano de 2016 é especial para o Rio de Janeiro. Pela primeira vez, uma cidade da América do Sul realizará uma edição dos Jogos Olímpicos. Para promover este grande evento, a cidade maravilhosa passa por uma grande transformação, que está dando uma nova cara para o município e proporcionando oportunidades ao setor imobiliário. Para abordar os impactos das Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro, recebemos no programa de hoje o diretor do Cresce, Laudimiro Cavalcante. Obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Eu que agradeço a oportunidade de participar deste programa e espero dar uma contribuição neste momento que eu acho muito importante para o Rio de Janeiro. Estamos às vésperas dos Jogos Olímpicos e a cidade passa por transformações em infraestrutura e mobilidade urbana. De que forma investimentos neste tipo impactam o mercado imobiliário? O Rio de Janeiro sempre teve vocação para o turismo, principalmente por ser uma cidade que recebeu o título da Unesco como patrimônio da humanidade. E nesse momento que nós vamos sediar o maior evento esportivo do planeta, nós passamos por uma série de obras que são necessárias à aprovação pelo Comitê, de infraestrutura, de urbanização, de transporte, afetando de forma positiva a economia e refletindo no mercado imobiliário. Isso traz para o Rio de Janeiro uma grande visão para o mundo, porque os holofotes do mundo estão voltados para o Rio de Janeiro daqui a menos de quatro meses. Com certeza esse legado vai ficar para a população e o retorno é muito grande, atingindo diretamente o mercado imobiliário, que é importantíssimo, representa muito no PIB nacional. A Barra da Txuca concentrará boa parte das modalidades esportivas durante as Olimpíadas. Quais os reflexos no setor imobiliário da região? O Rio de Janeiro, por ser uma cidade com belezas naturais que impressionam o mundo, agora nós vamos sediar as Olimpíadas e este bairro concentra a maior parte da competição. Com isso, além das suas belezas naturais, tem a infraestrutura que está sendo criada, viadutos, BRT, o metrô da linha 4 já sendo concluído, aliado às belas praias, às belas montanhas, lagoas, prédios comerciais sendo construídos, shoppings. Isso traz crescimento para um polo imobiliário que já é o que mais cresce no país. Com certeza, nós estamos vendo aí, a curtíssimo prazo, uma valorização imobiliária. Já sinto sinais de aquecimento do mercado imobiliário. Nós não podemos deixar passar uma oportunidade única, que é sediar o maior evento esportivo do planeta, onde mais de 200 países vão estar representando, representado neste evento. Outra região que recebeu uma atenção especial foi o centro do Rio, que passa por uma completa revitalização, incluindo projetos de empreendimentos residenciais. Como o senhor avalia a importância desse estímulo a construções habitacionais nesta região? A infraestrutura que está sendo criada, construída, com prédios residenciais, com prédios comerciais, shoppings. Já foram inaugurados dois museus. Está sendo inaugurado, dentro de poucos meses, o segundo maior aquário do mundo. Tudo isso vai beneficiar esta região, além dos armazéns já sendo inaugurados, com restaurantes, com centro de conversões, com lazer. Toda essa região que estava degradada, hoje nós podemos apontar como um grande nicho de investimento no Rio de Janeiro. Neste momento em que o Rio de Janeiro está na vitrine mundial, como estão os investimentos de estrangeiros no setor imobiliário carioca? A cada dia que passa, eu vejo delegações estrangeiras se interessando pelo Rio de Janeiro. Não só por ser uma cidade com vocação para o turismo, mas em função do legado que as Olimpíadas vão deixar para a população. Essa infraestrutura chama a atenção do investidor estrangeiro. Nós mesmo do Cresce, no espaço de seis meses, recebemos duas delegações estrangeiras que vieram nos visitar, conhecer o novo Rio e saíram encantados, com certeza, transmitindo nos seus países, proporcionando investimentos que realmente vai beneficiar o corretor de imóveis. Cabo Alcante, esse é um caminho para os corretores de imóveis desenvolverem parcerias com profissionais de outros países? O momento é único, o momento eu vejo como momento de ouro. Essas parcerias, elas existem há muitos anos na Europa e nos Estados Unidos. Hoje, o corretor tem que estar conectado porque o mundo está globalizado. Então, nós estamos muito próximos do outro lado do mundo, há um clique na sua tecla do seu celular, você vê, você tem os investidores do outro lado do mundo. Então, é uma oportunidade única do corretor mostrar as belezas naturais, a evolução em função dessa infraestrutura que foi criada e as parcerias, com certeza, é certa. A parceria, para mim, é a palavra-chave para que o corretor de imóveis alavanque os seus negócios. Nós não podemos deixar passar essa oportunidade, que é uma oportunidade única. Nós temos que estar conectados com o mundo através da informática. Nós do Cresce temos um portal exclusivamente para tratar de parcerias. Então, eu recomendo que o colega corretor use esse portal. Para levar os seus imóveis, os seus empreendimentos, para o resto do mundo. Assim como ocorreu na Copa do Mundo de 2014, o senhor acredita que as Olimpíadas irão alavancar ainda mais o mercado de locação por temporada? Eu já estou sentindo um efeito positivo na locação por temporada. Algumas imobiliárias já não têm mais estoque para locação para as Olimpíadas. Vejo também um grande crescimento desse mercado na Zona Sul e na Barra da Tijuca, por exemplo, e Recreio dos Bandeirantes, que não tinha essa cultura de alocar por temporada. Há um crescimento muito grande e, com certeza, após as Olimpíadas, após os 200 países que vão estar presentes no Rio de Janeiro, mostrar as belezas naturais, mostrar as nossas riquezas, com certeza nós vamos ter um aquecimento muito grande, uma procura muito grande, locação por temporada. Eu vejo o mercado de aparte-hotéis, hotéis residenciais e mesmo o condomínio residencial, com um potencial muito grande, um novo nicho de mercado daqui para frente. Para finalizar, deixe um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Você, colega corretor de imóveis, vou dar um testemunho como corretor e como ex-diretor de vendas. Procure focar a sua mente neste momento de turbulência exclusivamente em vendas. Com certeza, dias melhores virão, você nem vai sentir essa transição de turbulência no momento que você concentrar a sua mente exclusivamente em vendas, que é o nosso objetivo principal. Obrigado mais uma vez. Cavalcante, obrigado pela presença e pelas informações passadas aos corretores imóveis neste programa. Eu fiquei muito honrado e agradeço e espero ter contribuído um pouco com o colega corretor de imóveis e estou à disposição para qualquer esclarecimento além desse. Corretor de imóveis, se inscreva no nosso canal para ter acesso a outros vídeos relevantes para o seu cotidiano profissional. Sua audiência é muito importante para o crescimento da TV Cresce Rio. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.